Bom dia! Boa tarde, boa noite, povo de Deus! Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal Criatório FCS Está rampando o assunto aí do título do vídeo aí Você sabia? Sim ou não? Então vamos lá para o assunto do vídeo Se você não está sabendo, você vai saber agora, beleza? Então, vamos lá Então galera, hoje muitos criadores, tanto iniciantes, tanto que já estão há muito tempo na rotina A ver se você se repara, vou ter essas criaturas tão lindas aqui As codorninhas, que é uma codorna que é um suprimento precoce, crescimento Então, muita gente não sabe que essas codornas são precoces Que é um animal que cresce bastante e pouco tempo Então, o primeiro cuidado aqui no pinteiro, galera Se você sabia ou não sabia O primeiro cuidado do pinteiro Sempre está tratando aqui Como está no seu sétimo dia ao seu décimo dia Água à vontade Comida à vontade Ambiente Mordo, quente, né? Em 35, 34, 35 graus O ambiente tem que ser para eles aí Ele está bem aquecido Então, o comedor Por hora, estou só com um Então, essas codornas estão chegando por uma semana de vida Tanto as codornas, tanto os meus pitinhos de capoeira Olha que boniteza que está aí, ó Já está quase empenando aí Quem viu o nascimento Olha como é que cresce Aqui é outra qualidade Qualidade na ração é o que faz tudo o crescimento Tem muita gente, amigos meus Que dizem que as codornas deles não estão crescendo Mas para você ter uma codorna que cresça Apesar que ela já é precoce Mas que ela cresça naturalmente Você tem que ter um procedimento de rações Porque às vezes você está com 100 Às vezes está com 50 E está só com um comedorzinho lá pequeno E está com um bebedorzinho de água pequeno, galera Então, geralmente, só a codorna vai evoluir Porque você está dando limite a ela Limitando pouca água, pouca comida Então, assim, você vai ter uns que estão com fome E as maiores vão estar chegando mais rápido no comedor Tanto no bebedor E aquelas mais fraquinhas O que se torna é mortalidade E às vezes elas vão evoluir umas e as outras não Por causa do seu procedimento Porque às vezes você está previndo Sua codorna de água e de rações Então, isso não pode de jeito nenhum Isso eu queria saber se você sabia sim ou não Por isso que eu botei o título assim agora Isso você sabia sim ou não Então, galera Sempre que você está na acendade Não proibir comida Comida à vontade Não deixar com a comida insuficiente Tem que ter comida bastante mesmo Para estar acasalhando o auto-evolução Do espinho de crescimento Desenvolvimento de carcaça Desenvolvimento dos ossos Então, sempre também Ficar atento Que muita gente está botando Ração De crescimento Antes de botar para o inicial Então, tem que ficar atento Em vários detalhes Em várias etapas Não pode estar pulando a etapa A ver se está tendo uma codorna De 15 15 a 16 dias Está com a ração presencial Que é a ração inicial Isso A inicial Sempre que eu vou tratar Eu quero dar um trato mais Graças a Deus Estou com duas rações aqui só A ração de crescimento Eu começo do começo ao fim Porque eu faço um tratamento Já suficiente na ração Para me dar Mais Esse suprimento na ração Para ela ficar Entre ração inicial E ração de crescimento Uma só Até chegar na postura Então Você vai no meu vídeo aí Que eu tenho Ensinando como faço Essa ração de crescimento E ração de postura Segunda etapa Galera É como chegar nesse platel aqui O sinal está muito bonito Graças a Deus Então A segunda etapa É como chegar nesse platel Galera Nesse platel Você tem que se atentar A estar fazendo É Abastecimento de água E de ração Estou bem Direto Tratamento de água É essencial Para estar tendo Uma boa alimentação Nas suas codornas Então Cada vez que ela Se bebe água Ela fica bebendo água Cada vez Ela vai comer cada vez mais Porque aquela água Vai estar uma água Muito bem Tratada Livre De várias Bactérias Porque Cada vez que você faz O processo De limpeza E de higienização Desse bebedouro E trocar por outra As codornas Agradece Mais saúde E mais higienização No seu criatório Então Tudo vai Do sistema Então Tudo vai no Compor Da obra Então se você tem Higienização no comedor E como Esse comedor Você não deixa Menos É Menos que 24 horas Aqui Aqui eu troco Uma vez Duas vezes por dia Uma vez de manhã E uma vez de tarde Porque aqui Já está na fase adulta Agora aqui Já faço o que Em 12 em 12 horas Eu venho aqui Troco esse bebedouro De água E boto outra Comedor Resto de comida Os povos Vão pensar Não Eu vou destruir comida O que sobrar De comida Galera Certamente Se você não tiver Um comedor Igual o meu ali Ele vai estar Cheio de fezes De fezes De Maravilha Fininha lá dentro As fezes dos animais Vai estar tudo lá Então toda vez que você For trocar O recipiente De comida For botar outra Ração A reposição de ração Completar ali O comedor Tem que jogar aquela ração Fora Porque aquela ração ali Já está velha E às vezes está Com as fezes dentro Aqui não está Por causa que tem O procedimento Aqui Do meu Toro de ração Tem só O local Que ela bota a cabecinha Então ele não entra Para dentro Nem sobe em cima E está aqui Um dedo acima Do chão Do nível do chão Já para Não Ter contato Com as fezes A ração Ele Tem como subir E cagar aqui dentro Então Já deixar subido Quando Cada vez Crescendo O animal Então você vai subindo O coxo E depois Você pode estar Botando nesse Comido ali Como ele estiver Maiorzinho Você bota aqui Porque aqui tem a proteção Então já bota aqui Como ele estiver Maiorzinho Com os seus 15 dias Já pode botar aqui Primeiro dia Eu gosto de botar aqui Os 3 Primeiro dia 3 Até os seus 15 dias Eu gosto de botar aqui Porque ali Já sei que Vou fazer Trocar ali direto E não deixar nenhum Ísido De fezes Dentro dessa ração Que isso Através de Rações Com fezes Água Que eles vão beber Vão cagar dentro Gera doenças Como a nilquestro A coxidiosa A bomba viárquica E a nilquestro Que é uma Super poderosa Tanto nilquestro E tanto A coxidiosa Se pegar no animal Vai matar tudinho Se você não fazer o tratamento Rápido Por isso que aqui Com 7 dias Eu faço o tratamento Da nilquestro Com Com 30 dias Eu faço o tratamento Da bomba viárquica E retorno ao nilquestro Então faço 2 vezes Nilquestro E uma vez Bomba viárquica Água Proverde Depois de 2 dias Todos nascidos Proverde Com 2 dias Depois Chega aos seus 15 dias Faço a aplicação De proverde Mas isso tem a coridade Ideal E certa Para cada animal Então Leia a bula E vá De acordo Com como se diz A bula lá Então Você já sabe Se você não sabia Você está sabendo agora Tanto As minhas Como diz Recém Que vai ficar ali Recém Matriz Que vai ser Nova matriz Nada de prevenir água E nada de deixar Pouca comida Pintinho Mesma coisa Não deixa Faltar nem água Nem comida Sempre É essencial Ter Comidor Cheio E botar Um Como é Dois Ou mais Comidor Dentro do Seu pinteiro Seu pinteiro Depende Da quantidade Você vai aumentando Então Aqui já Vou aumentar O comidor Já vou Botar esse outro Aqui Já vou Botar esse outro Porque Minhas pinhas Estão Maior Então Eu sempre Deixo Deixo A ração A vontade Tanta ração Tanta água Agora Vamos lá Para o nosso setor Que logo Logo Galera Vou estar Dando uma mudança No meu setor Ali De Reprodução Pronto Galera Muita gente vai dizer Que vai estar Poucas Podorna É Mas Está Poucas Mesmo É Assim Mesmo Tem Tem De Evoluir E ao mesmo tempo Tem Diminuir Então Estou Diminuindo Minha Podorna Aos Pouco Porque Depois Vou Evoluir De novo Porque Esse Vai ser Um Assunto Que Outra Repou Do Vídeo O motivo Que Eu Estou Fazendo Esse Abatimento Das Minhas Podorna Matriz Antiga Estou Botando Uma Nova No Começo Então Aqui Já Tem Uma Matriz Nova Então Nesse Setor Aqui Galera Aqui Eu Já Vou Botar 35 A 30 Grama De Ração Para Cada Podorna Aqui Eu Já Faço Controle Porque Essas Podorna Estão Com 40 Dias Já Estava Perto Da Postura Então Aqui Tem Que Ter O Controle Certo Para Cada Ração Nutriente É Como É O Nutriente É Que Você Tem Saber As Melhoras Das Suas Rações Ração De Qualidade E Com Bastante Nutriente Então Se Chama Ração Balanceada Por Isso Que Tem Nome Ração Balanceada Então Você Vai Ter De Balançar Essa Ração Para Estar Dando O Suplimento Todos É Indicado Para As Codornos Que As Necessita Para Estar Numa Boa Postura E Numa Boa Formação De Ovário Tratamento Crucial Sempre Comida E Água Limpa Tendo Água Limpa Fresca Todo Dia Vai Ter Isso Aqui Boas Colheitas Boas Postura Porque Eu Digo Toda Água Fresca Porque Aqui Nossa Nosso Criatório É Em Sistema Automático Outra Dica Que Dá Para Vocês Cuidado Com Sistema Automático Porque Se For Ambiente Quente Isso É Cano É PVC Galera Isso É Cano Então Por Ser Material Plástico Ele Esquenta No lugar Quento Então Tenha Cuidado Tenha Cuidado Com Material Plástico Então Água Sempre Repondo Todo Dia Água Limpa Água Bem Tratada Bem Zelada Para Escolar Aqui Galera Porque Não Dá Para Ver Tem Um Tampão Aqui Aqui Tem Um Tampão Dia Quente Eu Tire Esse Tampão Deixa Escorrer Um Pouquinho Da Água Porque Porque Eu sei Que A água Vai Ficar Quente No Cano Então Vem Aqui Retire Esse Tampão Aí Uma Vez Por Dia Traga Um Baldinho Deixa Escorrer Depois Que Eu Que Não Que Que Fosse O Calor Do Ambiente Então Você Tem Que Ter Uma Torneirinha Ou Alguma Coisa Para Dar Descarga Para Você Está Vendo Se Essa Agua Está Quente Se A Sogra Da Fria É Um Assunto Que Eu Nunca Trouxe Para Vídeo Que Eu Tirava Esse Tampão Ali De Trás Que Está Ali Atrás Esse Tampão Para Dar Refrescante A Água Se Ela Estivesse Quente Eu Contato Vou Botar A Mão Eu Sentia Que A Água Estava Um Pouquinho Morna Um Pouquinho Quente Porque Aqui Terra Terra De Material De Cimento Fibra E Cimento Então Esquenta Para Você Tem Ideia Como Está Minha Testa Brilhando Só Esse Tepico Estou Aqui Dentro Vai Dar Para Ver Só Esse Tepico Estou Aqui Dentro Isso É Calor Gente Então Por Isso Que Eu Faço Tratamento Diariamente Aqui Com Elas E Se Você Não Sabia Agora Está Sabendo Sim Ou Não Então Para Você Ter Uma Boa Produção E Ter Uma Boa Qualidade Tanto Seu Manejo Tanto Na Sua Água Tanto Na Sua Ração E Assim Vai Ficar Uma Água Muito Boa E A Água A Saúde A A A Forma De Reprodução Para Você Então Minus Minúsculos Cuidados A Vem Passa Percebido Despercebido Que Dá Um Retorno Muito Bem Financeiro Então Se Você Tem Esse Tratamento Corretamente Vai Ter Um Retorno Bom Se Você Não Tem Você Vai Ver Que A Codona Vai Estar Entrando Postura A Vez Está Entrando Ovo Mole A Vez É Codona Não Está Produzindo Ovo Por Carra Desses Tratamentos Então Ração Sobra De Ração Nunca Deixar Encocho Água Se For Recebido De Água Fazer Duas Vez A Limpeza Por Semana Nesse Reservatório Porque Se Cria Um Lodo E Esse Lodo Gera Doença Também Então Tratamento Duas Vezes No Bebedouro Lavando Higienizando E Botando De Novo E Fora Isso Tem As Vitamina A Vitagota E Aí Vai Beleza Então É Isso Que Eu Quero Tragar Para O Vídeo Para Vocês De Hoje Quero Agradecer A Todos Inscritos Estamos Chegando Para Mais Longe Graças A Deus Batimos A Média De Me Inscrito Estava Voltando Um pouco Para o canal Ser monetizado Então Peço A Vocês Se inscrevam No Canal Deixe Seu Comentário E Ative O Sinal Notificação Para Como Tiver Algum Víde Novo É Um Prazer Imente Ter Todos Vocês Aqui Na Família Criatória O CS Então Tchau E Abraço Tchau Obrigado